É o que acontece com o seu corpo se você ficar segurando muito o xixi, né? Então, vamos lá entender qual a lógica, né? Normalmente, a gente tem uma bexiga, né? O homem de 500ml, mais ou menos, de líquido, ele consegue comportar. Da mulher, 400ml. Então, a bexiga da mulher é um pouco menor do que do homem, né? Outra coisa que é curiosa é que aquele ambiente, né? É um ambiente propício a crescimento de bactéria. Então, todo o nosso corpo, ele é filtrado várias vezes pelo rim, e produz uma série de substâncias que não vão ser úteis pra gente e até podem nos prejudicar se tiver um nível elevado. E nosso corpo, depois dessa filtragem, os rins, o néfro, ele expele. E, pra gente não ficar perdendo o tempo inteiro, ele acumula nessa região da bexiga e a bexiga, depois de um tempo, ela começa a se distender. Seu cérebro recebe o comando que ela tá distendida. Você começa a fazer, a ter vontade de fazer xixi e você consegue controlar um determinado esfíncter. Esse esfíncter é controlado. Quando você começa a ter vontade, essa vontade vai aumentando até que você vai no banheiro, relaxa seu esfíncter e você faz o xixi. Esse seria o funcionamento normal. A gente sabe que o nosso dia a dia, dependendo do trabalho, por exemplo, pelo neurocirurgião, você fica seis, sete horas, não tem jeito, né? Tá ali operando, né? Ou você tá trabalhando, tá em algum lugar, tá no ônibus, não tem banheiro, né? E você, às vezes, acaba segurando, né? O grande problema, né? Você fazer isso esporadicamente, que raramente você vai te prejudicar. Mas se você tiver isso como um hábito, você consegue controlar pelo cérebro, dizer assim, não, vou fazer xixi. Aquele ambiente que é propício ao crescimento bacteriano pode levar você a ter várias infecções de repetição. E isso é muito comum nas mulheres. As mulheres acabam segurando o xixi, a mulher tem a questão da bexiga ser um pouco menor e também tem a questão da proximidade ali com anos, né? A uretra ser mais curta. Uma série de fatores faz que, muitas vezes, né? O próprio aflora vaginal, essas bactérias, fiquem ali naquela região e subam e acabam infectando. Se você tá segurando xixi, ela encontra um ambiente muito propício para surgir infecção. Além disso, né? O fato de você tá segurando muito pode prejudicar todo esse funcionamento normal da sua bexiga, sua sensação de sentir vontade de fazer xixi, uma série de coisas. Mas a grande preocupação da gente, em especial na população feminina, por essa diferença anatômica, é justamente o risco de infecção urinária. E a infecção urinária de repetição é uma causa até de morbidade, mortalidade. A pessoa pode morrer por causa de infecção urinária, se ela não tratar. Porque a bactéria encontra aquele ambiente propício. Ela começa a crescer. Se você não fizer nada, não tomar um antibiótico, não procurar um médico, pode gerar que essa bactéria vá pro seu sangue e dê uma sepsis, infecção generalizada e você morra. Todo mundo conhece alguém que ouviu ah, fulano morreu de infecção urinária. Claro que a maioria das situações que a gente vê é um ambiente hospitalar, a pessoa precisou de sonda, alguma coisa. Mas, mesmo nesse ambiente, não é incomum da gente ver pessoas com casos graves de infecção relacionadas à infecção urinária. Claro que existem doenças que mudam a anatomia e tal, mas assim, mesmo em situação de relativa normalidade, o fato de você segurar o xixi predispõe, já é comprovado, chance de você ter infecção urinária. Então, não segure a vontade de fazer xixi. Teve vontade de fazer xixi? Vai fazer xixi. Ah, Júlio, situação extrema, como você contou, tá no ônibus, ou você tá trabalhando. Fizer isso esporadicamente, como o meu caso, não é só cirurgião, não vai prejudicar. Mas se você fizer isso de uma rotina, sim, vai prejudicar. O que é que eu faço, outras pessoas podem fazer que tem esse ambiente estressante, ou ambiente... Criar estratégia pra naquele ambiente, naquele momento que você sabe que você vai passar por muito tempo ou por um tempo grande sem poder ir no banheiro, controlar de fazer logo xixi antes de você passar pra sua ação. A gente cirurgião acaba fazendo muito isso, né? E não beber muita água próximo desse ambiente, desse momento, porque senão você vai beber mais água, você vai produzir mais xixi. Claro que beber água é excelente, é muito bom. Você deve beber de forma livre durante o seu dia, só vai te ajudar. Uma situação ultra específica, você pode usar essas estratégias, tá bom? Espero que te ajudaram, abraço.